A feira da rodoviária velha, que foi um problema que João Alves deixou para Edivaldo Nogueira resolver. Né? Problemaço. Aí o prefeito de hoje retirou a feira, acabou com a feira, mas criou outro problema. Coroque no ar agora. Olha, a prefeitura está fazendo valer a ordem judicial para retirar os feirantes aqui nesta área vizinha à rodoviária velha. Hoje pela manhã nenhum ambulante por aqui, mas na bronca estão os trabalhadores aqui, os carregadores, os carregadores que vinham para aqui ganhar um dinheirinho, mas infelizmente com a saída da feira esses carregadores estão prejudicados. E o senhor vai trabalhar onde agora? Eu estou aqui, aluguei um carro rapaz aqui, é para trabalhar hoje, para ver quanto saiu com o meu carro, minha carrozinha lá. São muitos carregadores aqui além do senhor? Não, tem uns carregadores aqui dentro da rodoviária que carregam. Tem uns quatro aqui, agora tem muitos no mercado, tem muitos. Olha, o pessoal da Insub está aqui, os fiscais, fiscais da Insub, pessoal da SMTT, enfim, a fiscalização. Agora teve alguns ambulantes que fizeram sabe o que? Proibidos de trabalhar aqui, eles vieram para cá. Vamos mostrar aqui. Eles estão agora na rodoviária, exatamente, aqui na rodoviária velha. Eles vieram para a parte de dentro, porque aqui a Insub não mete o bico. Aqui a parte é do governo do estado, a rodoviária velha. E então, essas pessoas que se sentem prejudicadas vieram para cá e instalaram aqui o seu comércio. Por exemplo, o pessoal num carrinho de mão, quando acaba a mercadoria, vai embora. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Ela trabalhou quase há 40 anos aqui em Aracaju, negociando assim. Quando, antes de botar essa feira aqui, a gente negociava, rodando por aí. Era a gente parada, fiscal tirando de tudo, mas depois que conseguiram essa feirinha aqui, aí a gente veio para aqui. E agora, deixaram a gente desabandonado, tiraram a gente. Eu quero que vocês ajudem a gente, porque a gente somos mãe de família, temos pai de famílias. A gente, muitos vivem de aluguel, muitos têm muitas coisas para pagar. E como é que vai viver nessa vida? Porque pegaram a gente, fizeram da gente o quê? Um saco de lixo e sacudiram no lixo. A gente não somos lixo, não. A gente somos uma pessoa trabalhadora, a gente luta pelo quê da gente. Porque se a gente fosse uma pessoa que fosse para roubar, eles pensavam assim, só vai roubar porque não tem coragem de trabalhar. O que dizia era isso. Então a gente luta pela vida da gente e eles não querem. Eles querem o quê? Não, eles têm que entender isso. Eles tinham que arrumar primeiro um local, que era para poder tirar a gente. Não deixar a gente, tirar a gente que nem tiram um cachorro ou um saco de lixo que pega e despeja numa lixeira. O pessoal veio comercializar, aqui quando terminar o trabalho, ou terminar a mercadoria, aí eles vão embora, vão para casa, né? Mas aí agora vem outra parte. O pessoal da rodoviária, a administração, por enquanto, não se manifestou quanto a esse comércio aqui dentro. E o senhor carregador, como é que está a sua situação? Está trabalhando? Está bem, graças a Deus. Para mim está bom. Você quer que acabou a feira e não para o outro com o senhor, não? Não, não, não. A gente trabalha aqui na rodoviária. Ah, está tudo bem? Está tudo bem. Está bom, então. Ok. Está aí, portanto, pessoal. Metade da feirinha foi transferida aqui para dentro da rodoviária velha. E agora é esperado no que vai dar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.